Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo Morreu aos 81 anos o ator Minori Terada. Para os fãs da franquia Kamen Rider, ele ficou conhecido como Sonozaki, o Terror do Punt, líder da organização Maligna Museum na série do Kamen Rider Double. Já na franquia Ultraman, ele fez participações no primeiro Ultraman em 1966 e nas séries do Chiga, Dyna, Max e Jid. Seu último trabalho foi no Ultraman Blazer. Minori foi vítima de um câncer de pulmão. O Anime Friends começou a anunciar os artistas ligados ao Tokusatsu que virão para a edição deste ano. O primeiro foi a Sugiro Ishiwata que interpretou o Blue Flash em Flashman. Em seguida foi anunciada a vinda de Mayumi Yoshida que interpretou a Pink Flash. Esta é a primeira vez que os dois atores vêm ao Brasil. Eles estarão presentes no evento nos dias 19 e 21 de julho. Novos nomes devem ser anunciados nos próximos dias. O Anime Friends 2024 acontece entre os dias 18 e 21 de julho no IMB em São Paulo. Os ingressos já estão à venda no site Ticket360. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ocala Craine Ocala Coelho . Obrigado.